Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão. E galera, vocês lembram que há uns dias atrás eu trouxe aqui um vídeo sobre GTA, falando sobre GTA San Andreas, falando sobre Unreal Engine 4, que os modders fizeram, que estava um projeto irado, trouxe aqui um trailer para vocês verem. Então, como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco, e é isso daí. É o seguinte, o projeto estava indo muito bem, tenho certeza que vocês gostaram aqui do vídeo, o projeto estava sensacional, todo mundo estava amando a ideia, tinha gente já que se oferecendo, inclusive, para poder ajudar. Só que foi tudo por água abaixo, exatamente isso. Tudo por água abaixo. A Rockstar simplesmente colocou um fim no projeto dos moleques. Bom, não é exatamente o fim do projeto, mas a Take-Two derrubou o vídeo do canal dos moleques, que estavam modelando o San Andreas de novo, pela Unreal Engine 4. Ele simplesmente, a Take-Two foi lá e derrubou o vídeo. Quer dizer, a Take-Two não é disso, né? Ela, em geral, ela deixa você usar vídeo, fazer modificações, ela não tem muita crise com isso. Mas, dessa vez, ela foi lá e deu um ban. Ela removeu o vídeo dos moleques do YouTube. Não quer dizer que o projeto vá por água abaixo, que vai acabar. Eles podem, mas, assim, qual é o objetivo se eles não podem postar o vídeo no YouTube, né? Porque em qualquer outro vídeo, se a Take-Two derrubou esse vídeo aqui deles, vou deixar aqui a imagem para vocês verem. Se a Take-Two derrubou aqui esse vídeo deles, ela vai derrubar os outros também, qualquer um que ela colocar. Porque o objetivo deles era para a galera utilizar como machinima, não como um jogo, né? Era meramente imagens ilustrativas, para a galera poder brincar e se divertir. Mas, a Take-Two foi lá e derrubou. A pergunta que fica é a seguinte. Por enquanto, ela só derrubou. Mas, será que ela foi lá e deu alguma intimação judicial? Acho bem difícil, porque os moleques são aqui da América do Sul. Então, é um negócio mais trabalhoso você intimar alguém lá na Argentina, Chile, Colômbia. É muito mais complicado, né? Então, assim, mas ela derrubou. Isso quer dizer o quê? Que ela está de olho nesse Modern, não está muito satisfeita por estarem fazendo isso, mas o porquê ninguém sabe. Esperamos que eles não parem o trabalho, mas também, como que eles vão mostrar isso, né? Bom, eu espero, sinceramente, que a Take-Two e a Rockstar deixem de zoeira, deixem os moleques fazerem para a comunidade, é muito bom. E melhor, eles deviam chamar os moleques para refazer GTA San Andreas, que tem muita gente que gosta mais, inclusive, do San Andreas do que do GTA V. Mas, Rockstar e a Take-Two, eles são meio loucões assim, meio esquisitões. Nunca se sabe o que pode acontecer e o que pode sair dali. Eles não falam nada, eles só tomam atitudes. Mas, fazer o GTA VI que é bom informar, nada, né? Mas fica tirando o videozinho dos moleques do ar e isso eles fazem. É! Rockstar sendo Rockstar. Bom, vamos aguardar maiores informações, vamos acompanhar aqui de perto o que está acontecendo aqui com o GTA San Andreas e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e redes sociais. Valeu, obrigado pela sua audiência, estamos juntos, até o próximo vídeo. Eu fui! Eu fui!